Eu tô recebendo aqui, elas tão fofas, gente, a Vera, a Maria, as irmãs. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo ótimo. Como é que passaram aí o final de semana? Tudo bem, graças a Deus. Cozinhando muito? Bastante. É, final de semana é o ápice, assim, dos pedidos? Tem bastante, graças a Deus. E final do ano agora tá chegando também? É, já estamos com o cardápio de ceia pronto. E aí o pessoal já vai pedindo, assim, antecipado? Vai. Já vai, né? Porque tem que se antecipar, né? Porque senão você fica muito em cima, muita comeria, né? Então tem que ter um prazo bom pra gente fazer tranquilo. Já adiantado. Mas se a gente for parar pra pensar, nós estamos hoje, 19 de outubro, a gente tá praticamente final do mês, já estamos em novembro. Ah, meu Deus! Daqui a pouquinho é Natal. Passa muito rápido. Olha, então vamos lá, vamos ensinar você hoje a fazer um bolo salgado. Olha que bonito esse bolo, ó como fica por dentro, todo colorido, com essa massinha bem fofa. E você pode servir aí, fazer um café da tarde, ou até substituir por uma refeição também, que fica muito gostoso, com uma saladinha, né meninas? Fica muito bom. Fica bom, não fica? Fica. Então vamos lá pra nossa receitinha na tela? Por favor. Você vai precisar de... É muito fácil essa receita, hein? 3 ovos, 1 xícara e meia de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 tabletinho de caldo de legumes, 1 colher de sopa de fermento. Pro recheio, você vai precisar de meia lata de milho, 100 gramas de mussarela raladinha, 100 gramas de calabresa ou presunto também ralado, 1 cenoura pequena ralada, salsinha, cebolinha e azeitona a gosto. Aí o temperinho fica aí ao seu critério, tá? Então é muito fácil, você viu poucos ingredientes, tudo que a gente praticamente já tem e usa no dia a dia. Tem em casa, né? E vai fazer, vai precisar do liquidificador. Vai, no liquidificador. Vamos fazer então essa receita no liquidificador. Então vamos lá, meninas, vamos começar a nossa receitinha super prática de hoje. Vai me falando aí a ordem, tá, Maria? Do que você vai colocando. Esse liquidificador me deu um banho esses dias, um olé. Sério? Maria do céu. O leite. Vou te contar, viu? Uma xícara de leite. Tá. Esse leite tem que ser integral, pode ser desnatado, pode ser sem lactose, pra quem não pode. Pode ser. Pode, não muda nada. E uma xícara de óleo, que também a pessoa vai do gosto dela, né? Uhum. Pode usar o de canola, é o que você tiver abençoado. Três ovos inteiros. Os ovos inteiros, né? Isso. Tá. Aí, ó, isso aqui quem faz é quem cozinha de verdade, que quebra um por um, né? Eu já quebro tudo de uma vez. Se um dia te pegar um ovo que não tá bom, lascou minha receita. É, pra evitar de pegar estragado. Ai, tem vários truques, né? Que a gente vai aprendendo, né, meninas? É, porque de repente vocês tragam uma receita inteira, né? Pois é. Ou então põe o ovo primeiro de tudo, que aí qualquer coisa... Dá pra você substituir. O caldo de legumes. Ah, o caldo de legumes é aquele que você compra em pozinho, né? Eu compro em pozinho, mas pode ser em tablete também. E pra quem não gosta de usar esse temperinho que já vem pronto, o que que você sugeriria? Aí coloca só o sal. Sal. Que depois, com o recheio, já vai temperar também, né? Tá. Então só usa o sal, se não gosta de... Pode colocar uma salsinha desidratada, um orégano, sei lá, algum temperinho assim que a pessoa tem hábito de usar. Do gosto da pessoa, né? Pode temperar com a farinha. A farinha. Põe tudo junto. Gente, é muito fácil essa receita. Essa receita aqui é aquela lá pra aquele dia que você não tá afim de cozinhar. De fazer nada. Você não tá afim de fazer nada, entendeu? E o fermento. E o fermento também. Você faz tudo junto e... Tudo junto. Põe lá pra bater. Quantos minutinhos vai bater aí no liquidificador, Marinha? Já deixou uns três minutinhos, né? Três minutinhos. Tá. Pode ligar? Pode ligar. Sobe o sol! Wow! Oh! E aí É pra ir soltando, né? Porque ela fica meio grudenta, né? Massa grossa, né? Fica grossinha. E aí ela pega na lateral e você tem que ir soltando pra misturar bem, né? Tá. E aí ela fica bem grossinha mesmo, né? Bem grossa, ó. Nossa, fica bonita, hein? Parece uma massinha de bolo, né? De bolo, bolo, bolo doce. Bolo doce. Que é o bolo, né? Mas um bolinho doce. É, a diferença é que ela fica realmente um bolo. Aí a diferença aí se colocar um açúcar é o bolo, né? É. Porque praticamente a base é a mesma. Aham. Porque às vezes a gente fala bolo salgado, a pessoa lembra naquele bolo com pão de forma. Eu achei que era esse. Quando eu vi que era, eu falei, ah, acho que é o bolo do pão de forma. Não. Mas é o bolo de verdade esse, né? Ele é uma massa de bolo mesmo. Só que é salgada, né? Eu particularmente não sou muito fã daquele bolo de pão de forma. Eu como, eu como, eu não tenho problema, eu como tudo. Mas assim, eu prefiro, vou hoje provar o verdadeiro bolo salgado, né? O recheio, o que você colocou aí? O recheio, aqui eu coloquei calabresa ralada, mussarela, a cenoura, a azeitona e ervilha e milho. Aí eu misturei tudo e agora eu misturo na massa. Ah, vai junto da massa. Por isso que ela fica toda colorida aqui. Tá. Mas a pessoa também faz do sabor que ela preferir, né? Frango desfiado, só de queijo. Aí já mistura aqui. Aí vai dar criatividade. Esses ingredientes, você chegou a cozinhar eles? Ou não? São tudo cru. Tá, até a calabresa, tudo? Tudo, tudo. Você pôs bacon também não, né? Não. Se quiser pode colocar. Mas pode pôr. Bacon, hum. Deixa eu ver, se fosse fazer, deixa eu ver o que eu colocaria. Eu colocaria brócolis. Pode ser. Colocaria bacon. Colocaria, deixa eu pensar aqui, azeitona, que eu gosto bastante. E um queijinho gorgonzola. Acho que eu colocaria. Será que ia ficar bom? Fica sim. É. O recheio você pode variar, né? Cada vez que você fizer. É bem versátil. Fazer um recheio diferente, mudar um pouco. Aqui você tem a forma de pudim? É. De bolo? Pudim de bolo. E isso aqui o que que é? É um desmoldante. Ah, tá. Em vez de untar essa adeira, a gente usa esse sprayzinho desmoldante. Em vez de untar, você coloca. Se a pessoa não tiver, ela pode untar com manteiga, por exemplo. Com manteiga ou com óleo e farinha. Aham. E aí não tem segredo também. E aí você vai, despeja na forma. Gente, é muito fácil. Bem tranquilo, né? Muito, 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 muito fácil. Eu vou arriscar e qualquer dia desses, fazer essa massinha aí. Dá pra fazer, por exemplo, com a farinha integral? Dá. Pra quem quer que fique um pouquinho mais leve. Pra quem tá, né? No meu caso, assim, que tô de dieta. É, se a pessoa tá de dieta, dá pra fazer com a integral. Eu tenho pedidos de coisas com a integral, então a gente prepara. Sim. Com integral. Com outras farinhas, por exemplo, uma farinha de aveia, uma farinha de aveia, que é a que eu mais gosto. Vai, vamos, vou te perguntar. Dá também pra fazer com a farinha de aveia ou não vai dar a liga? Não, dá sim. Dá pra fazer? Dá sim. Só substituir. A quantidade de, é a mesma? Aqui vão duas xícaras, é a quantidade e a mesma? É a mesma. Tá. Mas ela fica boa também. Olha aí, ó. Uma excelente dica, porque hoje em dia já tem farinha de aveia sem glúten, hoje já tem uma série de coisas que você pode substituir pra ficar, né, saudável. Pra quem tem alguma intolerância também, né, a gente consegue se virar aí. A gente vai levar esse ao forno e já tem um pronto. Deixa eu mostrar aqui, olha que bonito que tá isso. E é uma massa parruda mesmo, hein? Você vê que ela quase enche a forma aqui, né? Ela fica aí. E aí ela vai crescer, vai ficar um bolão bem gostoso. Bem fofinho. É maravilhoso, bem fofinho, entendeu? E vai pro forno a quantos graus, meninas? 180 graus. 180 graus por quanto tempo? 30 minutinhos. 30 minutinhos. Depende do forno, né? Mas é mais rápido que um bolo convencional. Geralmente o bolo é uns 40 minutinhos, né? Olha lá. Ai, cuidado que tá quente. Ai, meu Deus. A mão nem sente mais, né, Maria? Não sente. Olha lá. Oh, esse... Olha a fumacinha. Dá pra ver a fumacinha saindo aí, gente? Olha a fumacinha saindo na hora. Que prontíssimo. Tá sentindo a fumacinha? O Renato tá implorando aqui pra comer esse bolo salgado. Eu vou deixar você vir comer. Eu vou deixar. Quer experimentar? Então vem. Só porque ontem... Ontem o Renato me deu umas orquídeas tão lindas. Um vaso deste tamanho, ó. Que eu quase nem consegui levar. Eu falei, eu vou levar amanhã só, que ontem eu tava de carona. Aí, ó, tá lá guardadinho. Mas hoje eu vou... Vai provar, Renato? Vou deixar aí. Oi, minhas lindas. Dá licença. Tudo bem? Dá licença. Vamos lá, então, provar, né? Que aqui agora a gente vai sofrer. Vamos ver se vai ser aprovado. Porque quando eu via a fumacinha, eu falei, não, tem que experimentar. Ó, isso aqui pro Renato, pedação. Pra mim pode ser só aquele pedacinho. É a Bárbara tá de dieta, gente. Posso falar? Tem uma tática. Pra você que tá aí precisando emagrecer. Tá bom? Tem uma fatia. Tem a fatia desmaiada que eles falam. Que é aquela fatia que você corta e ela cai. Essa daí eles podem comer que não conta a caloria. Você não pode, se não desmaiou, aí já dá perigo. Mas no caso, desmaiou minha fatia aqui, né? Desmaiou. Então tá ótimo. Tá em coma aqui a batida. Entrou em coma, né? Não é? Ai, que bom. Ó, quentinho. Bolo salgado. Já tinha comido bolo salgado? Bolo salgado, gente. Acho que já. Já? Eu nunca comi. Sério? Tenho. Ah, quando eu falo bolo salgado, achei que era aquele que é... O pão de forma. Sabe aquele que é tipo um pão de forma? Esse daí que eu já comi. Esse, não, mas esse aqui é a massa de bolo de verdade. Esse é uma massa de bolo. Não, eu nunca tinha comido esse aqui. Eu nunca comi. Gente, olha esse aqui, ó. Com pão de forma. Ó, o cheirinho. Hum, vamos lá, vamos provar? Vamos lá, hein? Um, dois, três, hein? Ainda mais feito por essas duas. Não, só o cheirinho, ó. Maravilhosa, chef. Não, elas são as irmãs brilhantes. O que ela faz é muito bom. Eu posso mais um pedacinho, hein? Estou bem comendo. É só... O Márcio está pedindo, Babi. Hã? O Márcio está pedindo seus pôs. Ah! Ó. Ó, gente, está derretendo na boca aqui, vocês não têm noção. Bom isso aqui, ó. Hum, a caspinha. A caspinha, perfeito. O que é esse, Antônio? Dá com a boca, né? Ó. Aplausos. Peraí. Ó. Sobe o som, que a gente vai rodar, que deu muito bom aqui nessa cozinha hoje. Deu certo. Vamos, meninas. Ô, que maravilha, hein? Ó, nota um milhão pra vocês sempre. Gente, que delícia. Faz o seguinte, meninas. Nossa, demais. Faça os contatos pra gente, por favor, que a gente... Olha, você que está em casa, não perde tempo, não. Conhece o trabalho dessas meninas aqui. Qual que é? Arroba Italiarim, arroba Italiarim, e o Facebook é Italiarim Massas. Ó, e o telefone está passando aí na sua tela, tá? É 011-996-68-0704. As meninas, ó, do Italiarim, elas arrebentam, fazem de tudo, e tudo que elas fazem, muito gostoso. E perfeito. Não é... Aquela coxinha está inesquecível na minha mente. Até hoje. Até hoje. Se quiser me dar um presente de Natal, dá um saco daquela coxinha. Tá bom. Que até lá eu já vou ter terminado minha dieta, assim, eu espero. Vamos fazer o seguinte, a nossa frase do dia? Vamos lá, ó. Que o amor esteja presente do começo ao fim do seu dia. E hoje, você começou o seu dia com amor? Muito amor pra dar e não vender. Pra dar, né? Pois é, até porque, né, o amor a gente não tem como vender, né? Não tem como. Ia ser bom se vendesse uns potinhos assim, né? Amor, alegria, a gente tomasse em cápsula, mas não dá. Isso a gente tem que conquistar. Mas dá pra umas pessoas ruins, não é? Pois é, não é? Na novela tinha o anel que você abre e põe o veneno, né? Se tivesse o pozinho do amor, né? Você colocava naquela pessoa lá e tudo se transformava. Mas como não dá, a gente tem que conquistar. Comece por você aí. Amando o teu próximo, amando você e sendo muito mais feliz cada dia, tá bom? Vamos pra um break rapidinho? Rapidinho. Então tá bom, na volta tem muito mais. Não mora de canal. Fica aí.